O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, esteve em Cuiabá e participou do debate sobre a judicialização da política. O encontro aconteceu na Associação Mato Grossense dos Magistrados. A judicialização da política foi alvo de intenso debate entre juízes, desembargadores e demais operadores do direito na Associação Mato Grossense de Magistrados, painel que contou com a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. São muitas as causas talvez dessa judicialização, algumas talvez inevitáveis em função da própria ampliação do sistema de defesa de direitos, outras talvez dependeriam mais de construção de consenso, talvez da autoridade dos próprios interlocutores e talvez da superação dessa desconfiança que se instalou no ambiente político. O ministro ressaltou a importância da revisão dos limites de cada poder para evitar excessos. A questão básica é saber se nós de fato estamos adotando as medidas adequadas, se há uma forma de diálogo que nós podemos criar para evitar que extrapolemos determinados limites. E é preciso também que a justiça conheça as próprias limitações que marcam a atividade administrativa. Assim como a garantia da prestação dos serviços públicos, a atuação do judiciário em ano eleitoral também foi discutida, inclusive no sentido de não ser usado indevidamente por partidos, candidatos e coligações. O judiciário não está entrando em briga de comadre de eleição, o judiciário está para dirimir problemas maiores e conduzir o pleito eleitoral. Além da presença do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes para debater as questões envolvendo a judicialização da política, o evento foi marcado ainda pela consolidação da parceria entre a Escola da Magistratura Mato-Brocense e o Instituto Brasiliense de Direito Público, que por meio da assinatura de um termo vão realizar cursos presenciais e à distância. Nós acreditamos que temos público que precisa desse aperfeiçoamento, dessa capacitação, não só para os concursos, mas para a sua vida profissional, para a sua ascensão nas respectivas funções públicas e nós damos um passo à sustentabilidade da escola, porque a escola, por ter a natureza associativa, ela depende da associação dos magistrados. Então nós damos aí um contorno profissional a essa nova fase. Essa parceria com o IDP vai nos proporcionar expandir os nossos cursos, não ficar somente naqueles cursos de preparatório para um cursinho, para um concurso público em determinada carreira, mas ele vai nos proporcionar um campo muito mais amplo, muito maior. Obrigado.